Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo El, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo de hoje pessoal, eu vou estar aqui tentando ajudar vocês com estar pegando a Yama e a Toshita, tá? As duas espadas que você pode estar formando aí a CDK, que pra mim é a melhor espada do jogo, tá? E vamos lá. Primeiramente o que eu quero pedir a vocês é se inscrever no canal, deixa o like pra fortalecer, comenta algo se te ajudou. E também pessoal, eu tô começando a criar skin do canal, a skin personalizada do canal. Não é essas coisas, mas é minha, é meu sonho, ter algo 100% meu. Se quiser estar de que nem pessoal, custa apenas 5 Robux, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Cada camisa que eu já fiz, que você está comprando, ajuda muito. Pessoal, primeiro, pra vocês pegarem a Yama, tem que matar 30 Elite Hunter. Vocês viram esse carinha aqui, ó. Fala com ele, perto de cima, ó. Ele deu uma missão aqui, ó. O Ruban, tá pedindo pra mim matar o Ruban. E ele tá aqui, ó. Geralmente, quando ele fala a frase todinha, aqui, bem aqui, ó. Ele fala em qual ilha ele tá. Aqui ele tá na Hidra. Mas aí, pessoal, ele pode nascer na Tartaruga. São 6 lugares diferentes na Tartaruga. Ele pode nascer... Deixa eu ver pra cá. Ele pode nascer na Grande Árvore. São 12 lugares que ele spawna. Ele pode nascer lá no Porto. Só é um lugar no Porto. Fica próximo ao... A o... A o Pedra. Ele pode nascer na Ilha Hidra, né? Como vocês já viram lá. Sempre no finalzinho da frase, vai falar aonde tá. Tá? Sempre no final da frase. Ela pode você ter pegado a missão. Ou ter matado os 30 é Elite Hunter. Ele vai pedir que você vá lá na... Na Cachoeira. Se você tiver o portal, melhor ainda. Se não tiver o portal, vai ter que ir de barquinho, tá? Eu vou de portal pra ser mais rápido. Vou ver ele ficar tão longo. Vem aqui, ó. Se tiver de barquinho. Se for a pé. Se tiver o portal, vem por ali, né? Vem aqui, desce na Cachoeira. Se não tiver o portal, tem que vir de barquinho até encontrar essa abertura aqui. Vem beirando ali, né? Ou vem por cima da ilha mesmo. Vem aqui, ó. Aqui é a porta secreta. Dá dois pulos. Quebra esse troço aqui. Mata esses carinha aqui, ó. Isso é para você que vocês mataram os 30 é Elite Hunter, tá, pessoal? Não esqueça, não. Prontem, vem aqui, ó. E tenta pegar a espada, tá? Diversas vezes ela vai dar erro aqui em cima. Diversas vezes vai dar erro. Mas diz que continua tentando. Tentando tentando. Ela só vai sair daqui enquanto... Agora tem que lembrar. Que tem que ter matado os 30 é Elite Hunter. Tá, tu vai apertando, vai apertando. Ela vai sair e vai aparecer a mensagem, tá certo? Agora vamos para a Toshita. A Toshita é diferente, pessoal. É... É por aqui também a Toshita, tá? É por aqui. Porém, pessoal... É... Tem que estar o RIP... O RIP Indra spawnado. Alguém tem que spawnar o RIP Indra, tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Sobe aqui, ó. Entra aqui, ó. E vem nesse portal aqui. Esse portal aqui ele só acende... Quando o RIP Indra tá spawnado, tá, pessoal? Ele só acende quando o RIP Indra tá spawnado. É o que acontece. É... Ele vai te mandar lá pra ilha da tartaruga. Deixa eu ir. Deixa eu ir lá. Ele vai te entregar uma tocha. E vai ter spawnar pra cá, ó. Ele vai te spawnar pra cá. Deixa eu ir aqui. Pra cá... Pra cá. Olha só. Ele vai te spawnar pra cá, tá? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. E daqui, ó. Lembrando que vai ter uma névoa. E tem que estar level 2000, tá? Tem que estar level 2000. Desculpa não ter avisado antes. Tem que estar level 2000. Aí você... Ele vai estar... A névoa, né? Aí você vai pegar aqui, pessoal. Esse cogumelo aqui. Aonde pegar a missãozinha aqui, ó. Vai ter o cogumelo, tá? Pegar a missão de esquerda e cogumelo. Segue. Tu tem até... Se o hippie não continuar vivo o tempo todo. Tu tem o tempo todo dele vivo. Se não... Se o pessoal mata ele, tu tem 5 minutos pra ir pra fazer esse percurso todinho. Vem de lá pra cá. Sobe bem aqui, ó. Sobe aqui. Sobe aqui nesse... Dessa brechinha aqui, ó. Aí tu vai colocar... Vamos dizer que isso aqui é a tocha. Ó. A tocha aí tu vai acender aqui, ó. Pá. Acendeu. Aí você... Então, vocês veem. Mas só vocês voltam. Vem dessa aqui, ó. Vem bem aqui, ó. Tem a sequência, tá pessoal? Não esquece não. Tem a sequência. Vem aqui, ó. E aperta aqui, ó. Acende mais uma, tá? Acendeu. Vem por aqui, ó. Aqui foi o lugar mais fácil que eu encontrei pra só de fazer. Vem por aqui. Sobe aqui. Vem por aqui, vem por aqui. Vem aqui, ó. Ó. Um, dois, três abacaxi. No terceiro, lá em cima, lá. No terceiro, lá em cima, ó. O sobe, sobe. E acende mais uma tocha aqui, ó. Acendeu. Volta no mesmo lugar, pessoal. Volta no mesmo lugar que vocês veem. Vem aqui, ó. Bonito, perfeito. Passa por aqui, pessoal, ó. Sentindo uma ação, tá? Afirmação. Chega aqui. Pega pra direita aqui, ó. Vem bem aqui. Vai subindo aqui, ó. Vai subindo aqui, né? Nesse cogumelo aqui. Saber esse negócio aqui, esse troço. Aí vem bem aqui, ó. Dentro desse barco aqui, pessoal, ó. Aqui é a penúltima. Vem aqui, ó. Acende a tocha. Fechou. Maravilha. Eu sofri muito pra aprender isso. Por isso que me ajudou muito. Salve lá, pessoal. Vem aqui, ó. Desce aqui. Essa casinha aqui com o telhado de vermelho aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. Vem aqui vai estar a última tocha. Fechou? Acende a última tocha. Maravilha. Aí daí, pessoal. Agora vamos pegar a espada, né? Vem aqui, ó. Vem por aqui mesmo. Bota pro castelo aí, pra mação. Vem por aqui na mação, ó. Pega aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Pessoal, lembrando. Se inscreve no canal. Deixa teu like, tá? Tá dando sono. Vem por aqui, ó. Vem aqui nesse cogumelo aqui. Vocês entram aqui, ó. Adentro aqui. E bem essa porta aqui, essa porta aqui vai estar aberta pra vocês, tá? Aí vocês entram aqui e aqui vai ter um boss aqui. Aí vocês matam ele. E ele vai entregar pra vocês a Toshita. Tá certo, pessoal? Então o vídeo é esse. Eu espero que tenha te ajudado. De coração. Seja muito bem-vindo. E é isso. Valeu. Fui.